Antes de saíres para o trabalho Adormecido, bem dentro do teu corpo Ainda adormecido E esqueces essa canção Que já não passa na rádio Mas que vive secretamente dentro de ti Fechas a porta à chave Com duas voltas e saias Parada junto à passadeira Protegida num gesto umbredo Fechas o olhar na sombra Dos carros que passam Esperas pelo sábado Pelo feriado e as tuas pontas Pelas férias Para ouvires as tuas canções Sentes-te longe, silenciosa de luz E esqueces essa canção Que já não passa na rádio Mas que vive secretamente dentro de ti Fechas a porta à chave Com duas voltas e saias Esqueces essa canção Já não passa na rádio Já não passa na rádio Mas que vive secretamente dentro de ti Fechas a porta à chave Com duas voltas e saias Com duas voltas e saias Com duas voltas e saias Obrigado.